Seguro a pancadinha do AG meu filho, bora meu patrão a ter produções, bora meu patrão prévio do Vale, Gabriel de Imugrações Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, nega? Eu quero sim Tu quer tomar uma doidinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véio A novinha tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio, a chibata do véio, a novinha tá de olho é a chibata do véio Gabriel de Imugrações Seguro a chibatada de forró meu filho, bora meu patrão Ronaldo P Bora meu patrão Chico, eu tô em forrozeiro, o homem que toca o AG com força E a minha banda estourou, tocando pisadinha e o véio tá estourado, dançando com as novinha Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, nega? Eu quero sim Tu quer tomar uma doidinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio, a chibata do véio A novinha tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio, a chibata do véio A novinha tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio, olha a chibata do véio A novinha tá de olho na chibata do véio Chibata do véio, a chibata do véio A novinha tá querendo é a chibata do véio Segura o forroso, moça É mais ou menos Só no sapatinho vai E essa vai pra moçada que gosta de cachaça, forró e mulher bonita Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que provocou O teu olhar safado foi quem me conquistou O gato que provado meu capim Quando escuto meu aboio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pega um na quinta e só volta a segunda-feira O gato que provado meu capim Quando escuto meu aboio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pega um na quinta e só volta a segunda-feira Oh, meu coração é banduleiro Oh, é assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é banduleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Gabriel Divulgações Bora meu padrão, A.D. Produções Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que provocou O teu olhar safado foi quem me conquistou O gato que provado meu capim Quando escuto meu aboio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pega um na quinta e só volta a segunda-feira O gato que provado meu capim Quando escuto meu aboio pula a cerca E se ficar comigo é assim Pega um na quinta e só volta a segunda-feira Oh, meu coração é banduleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é banduleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Bora minha vaqueirão Cuida que é sucesso papai Cuida que se agenda o seu prazo Gabriel Divulgações Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor Eu nunca vim fazer calor Debaixo de chuva Isso é a G dos Teclaros E cada um com a sua opinião E cada um no seu quadrado E poucos falam de amor E outros vivem apaixonado Um só pensam em dinheiro E outros vivem aperreado Um só quer apartamento E eu só quero fazenda e cavalo É vaquejado, é forró e mulher É coração no pé É poeira subindo Na minha vida falam o que quiser Mas tem que respeitar Então me aplaudindo É vaquejado, é forró e mulher É coração no pé É poeira subindo Na minha vida falam o que quiser Mas tem que respeitar Então me aplaudindo Gabriel Divulgações Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor Eu nunca vim fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo Ele respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor Eu nunca vim fazer calor Debaixo de chuva Tem que respeitar Minha vaqueirama Papai E cada um com a sua opinião E cada um no seu quadrado E poucos falam de amor E outros vivem apaixonado E os só pensam em dinheiro E outros sempre aperreado Um só quer apartamento E eu só quero fazenda e cavalo É baquejada, é forró e mulher É coração no pé É poeira subindo Na minha vida falam o que quiser Mas tem que respeitar Então me aplaudindo É baquejada, forró, é mulher É coração no pé É poeira subindo Na minha vida falam o que quiser Mas tem que respeitar Então me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor Eu nunca vim fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo Ele respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom E debaixo do edredom A gente faz amor Eu nunca vim fazer calor Debaixo de chuva Agora meu vaquei vai estourar Bora rapaz Cuida papai Gabriel Divulgações Balança, balança, balança Balabalaica 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 E a novinha só bebe balalaica Baredão do peixe Baredão do peixe Bora meu patrão Ronaldo peixe Botinho de divulgações Gabriel Divulgações E é azulzinha Bem gostosinha E na bala das mina Fica piradinha E é azulzinha Bem gostosinha E na bala das mina Fica piradinha E balabalaica Balabalaica E a novinha só bebe balalaica Balabalaica 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 E a novinha só bebe balalaica Para meu patrão Chico Antônio Corrozeiro Homem que toca o AG com força Cuida É mais ou menos assim E balabalaica E a novinha só bebe balalaica Balabalaica E a novinha só bebe balalaica Balabalaica Gabriel Divulgações E é azulzinha E é bem gostosinha E na bala das mina Fica piradinha E é azulzinha Bem gostosinha E na bala das mina Fica piradinha Balabalaica 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 E a novinha só bebe balalaica Balabalaica 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 E a novinha só bebe balalaica E sargentos, teclados, papai! Cuida! Se gruda aí, meu sábio! Gabriel de Curações Cuida não, se amostra! E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando um guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim, amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar, meu amor não faz assim Vamos pegar no guaxinim, meu amigo Alex do Serpa Estamos juntos papai Gabriel de Mugações E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Mas meu amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, eu vou pegar no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim E a mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim E a mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim, eu vou pegar no guaxinim Meu amor não faz assim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxininho, vou pegar no guaxininho Meu amor não faz assim Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana Vivo peito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra te ama Isso é agente, os teclas apaixonam os corações Eu tô pagando na mesma moeda todo o mal que eu tive E agora estamos em parte, todos dois infelizes O sorriso da minha foto não diz a verdade Tento manter a aparência pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência, ando tão deslicente Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana Vivo peito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra te ama Gabriel, divulgações Eu tô pagando na mesma moeda todo o mal que eu tive E agora estamos em parte, todos dois infelizes O sorriso da minha foto não diz a verdade Tento manter a aparência pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência, ando tão deslicente Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana Vivo peito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te ama Porque uma parte de mim não te quer Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana Vivo peito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra te ama Porque uma parte de mim não te quer E a outra ainda ama Gabriel Divulgações E o nome dela é Clotilde Divulgações Tamo junto Clotilde Eu acho que não Não dá pra segurar a dor aqui no coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço espora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodada e viola O país fora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Gabriel Divulgações Cuida minha vaquerana que se é sucesso Se é sucesso o nego faz papai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor aqui no coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço espora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodada e viola O país fora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Isso é a G dos teclados No piseiro mais gostoso do momento Chama que é sucesso Isso é a G dos teclados É mais ou menos Gabriel e divulgações Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela sempre não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sempre não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Cuida minha vaqueira Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Mas a família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Mas a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capitã Bora meu vaqueiro, vai Rafael, bora vaqueiro testar, cuida papai Gabriel Divulgações Gabriel Divulgações Chama na borda que é sucesso papai E só quem rejeitou o amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura E agora você quer voltar, acho difícil convencer ele mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, eu volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Só quem rejeitou o amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura E agora você quer voltar, acho difícil convencer ele mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, eu volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, eu volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe porquê E se achando os teclados Gabriel Divulgações É mais ou menos O velho safoneiro me falou Que pra tocar forró não precisa improvisar O velho safoneiro me falou E só precisa dar safona pra galera balançar Gabriel Divulgações Balança, balança E é mais ou menos Eu escutei o seu conselho, eu fiz uma banda porroseira O velho tinha razão, safona tem que ser na cara O meu porró é igual o de antigamente E o porroseiro não tira da mente Eu escutei o seu conselho, eu fiz uma banda porroseira O velho tinha razão, safona tem que ser na cara O meu porró é igual o de antigamente E o porroseiro não tira da mente Obrigado vovô, obrigado vovô Obrigado pelos conselhos que o Senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô E eu tô estourado, olha que a culpa é do Senhor Obrigado vovô, obrigado vovô Obrigado pelos conselhos que o Senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô E eu tô estourado e a culpa é do cito Olha o swing, olha a batida do GG Escutei o seu conselho, eu fiz uma banda por roseiro Olha o velho, eu tinha razão, safona tem que ser na cara Toca o forró igual de antigamente Que o forrozeiro não tira da mente Eu escutei o seu conselho, eu fiz uma banda por roseiro Olha o velho, eu tinha razão, safona tem que ser na cara Toca o forró igual de antigamente Que o forrozeiro não tira da mente Obrigado vovô, obrigado vovô Obrigado pelos conselhos que o senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô E eu tô estourado e a culpa é do senhor Mas obrigado vovô, brigadinho vovô Obrigado pelos conselhos que o senhor me falou Obrigado vovô, obrigado vovô E eu tô estourado e a culpa é do senhor Gabriel Divulgações Música 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 Música